Música Hoje nós começamos uma experiência de mativação com um espaço, um salão, um território cultural, um território público. O principal objetivo é que a gente possa estar ocupando uma vida central, deixando ele de alguma forma rotineira, que ele possa estar sempre oferecendo apresentações, exposições, que ele interage com o mundo da escola, com o mundo exterior, que ele possa estar sempre agregando, arejando, trazendo novas pessoas. Hoje é o começo de um processo que com certeza vai ser muito longo, mas é preciso ter um início, né? E é isso que eu acho que fizemos hoje. A estrutura da gente tem bem todo mundo, estrutura de bar, estrutura de praça de alimentação, a exposição também, o Ponto Rio colaborou muito no espaço, a estrutura dos apoiadores, a Iped, a Bim Verde, o foco ecológico, a cerveja, a alimentação, bandinhas, que não se alimentam, se é vegana. Todo mundo viajou de alguma forma a contribuir, a somar no evento. Isso aqui pode ser a representação de várias manifestações, né? Que a clube, que soma junto com a ideia do auto-visual, que a escola já é uma referência em si. E aí Tchau, tchau.